Olá galera, tudo bem com vocês que estão vendo esse vídeo? Você que quer saber um pouco mais sobre terrorismo, principalmente que nesses dias a gente está vendo os problemas que estão acontecendo no Afeganistão Eu já fiz um vídeo sobre Afeganistão, foi um vídeo mais recente Mas nesse vídeo você vai ver livros muito impressionantes sobre terrorismo Sou eu, Marcos, professor de história, então se inscreva no canal, ative o sininho, dê seu joinha Então vamos lá, eu vou falar de livros muito importantes e o último eu considero muito importante porque é mais relato Então envolve coisa muito legal, muito interessante aqui Vou falar uns livros aqui, uns livros, perdão Começar pela Era do Terror, que é um conjunto de pesquisadores, historiadores e nomados Que falam sobre coisas depois do 11 de setembro e tudo mais Então é muito interessante Quando a gente fala de terrorismo a gente lembra de conflitos, de guerras civis Então não necessariamente é só os terroristas lá da região da Palestina, da região do Oriente Médio, etc Então um pesquisador chamado Samuel Huntington Que ele tem um livro sobre... Foi feito ali mais ou menos na década de 90 Então ele fez um livro falando dos problemas que estavam acontecendo Então é muito interessante você ler esse livro Então o Tony Judit, que tem um livro chamado Pós-Guerra E ele fala de conflitos, de terroristas Também que é muito interessante você ler Você lê o Tony Judit É um calhamaço de quase mil páginas, mas está tudo bem Tem livro aqui que conta a história do Estado Islâmico De um cara chamado Michael Weiss Assam Assam Que eles falam da origem do Estado Islâmico Como age o Estado Islâmico Então é muito interessante Eu vou contar aqui também pra vocês um livro chamado Não Há Dia Fácil De um cara chamado Mark Weiss Que ele foi um dos caras que ajudou na participação Da morte de Osama Bin Laden Que é o terrorista Osama Bin Laden Então são livros interessantes Que você precisa de conhecer Você precisa de ler Para entender esses assuntos Tão importantes, tão sérios Quanto o terrorismo Então gente, é isso aí Se inscrevam no canal Ative o sininho Deixe seu joinha Valeu